Mesmo com a chuva, a dona Eliclene Mello aproveitou a oportunidade para se vacinar. Eu estou muito feliz, porque é a primeira dose que eu vou receber hoje. E as pessoas também, com certeza, estão muito alegres, estão satisfeitas. E assim a gente vai se sentindo mais aliviada. O grupo prioritário para receber os imunizantes são as pessoas acima de 34 anos. Mulheres grávidas ou que estão com filho recém-nascido. Com os sete pontos de vacinação ativos, a capital do Amazonas segue avançando na imunização. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até esta quarta-feira, quase a metade da população de Manaus já foi vacinada com a primeira dose do imunizante. A gente tem que tomar para se prevenir de certas coisas que estão acontecendo hoje em dia na nossa vida, principalmente na nossa população brasileira. Aí a gente tem que tomar. Mesmo onde baixo de chuva veio? Sim, com certeza. Mas é preciso ficar atento a algumas mudanças. Os postos de vacinação do Balneário do Sesc, supermercado na Avenida Torquato Tapajós, Unipe e Bola da Suframa fecharam temporariamente. O Centro de Convenções Vasco Vasques, na Constantino Nery, se tornou exclusivo para pedestres. Já o Sambódromo, exclusivo para a fila de carros no sistema Drive-Thru. Dona Graça aproveitou para tomar a segunda dose, um momento de muita emoção. Muito importante, muito importante para a saúde, não só minha como de todos os brasileiros. A gente está passando por uma fase muito difícil. A vacinação segue com o imunizante da Pfizer. Manaus recebeu mais de 60 mil doses. Neste momento da campanha, todos os postos só estão fazendo vacina da Pfizer. As doses de AstraZeneca estão sendo feitas, neste momento, para as segundas doses. Os postos funcionam das nove da manhã às quatro horas da tarde. É necessário levar documento original com foto e cópia do comprovante de residência. A gente está passando por um dia.